Música 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 Pessoal Tô atacando o rio Música 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 Retrospectiva O tiro pegou aqui Música E saiu O dedo tava aparecendo no caso Fumaça Música 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 E aqui pegou no osso da cabeça do peixe Ainda assim o peixe ficou Música Quando está por aí ficou assim na pele Música 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 Caramba, que tiro hein! Caramba! Rapaz, pés de coxa! Olha o tamanho desse moleque! Caramba, e o mesmo! Caramba, e o mesmo? Caramba... Tchau, tchau. 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 Olha só o tamanho desse povo. Tchau. Eita, que beleza. Hoje vai ter festa lá em casa. Minha tia, oh. Espada justiceira. Dê minha visão além do alcance. Uhul. Pessoal, não deu para gravar, mas eu vou te mostrar o tamanho do exemplar desse peixe. Olha o peixe, olha que tiro, formidável. Olha o peixe, olha o peixe. Olha o tiro. Beleza, graças a Deus. Tchau. 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 Tchau, gente. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto